O que é isso? Vamos, pessoal. A gente tá aqui embaixo, né? Ele vai ligar pra onde mais? Segura o celular aí. Ele ligou. Vamos entrar. Apreciso da energia aqui. Vamos ficar da esquina pra trás aí. Vamos lá. Cida, cuidado. Não, não. Mas vem pra cá. Você tá atrás da sua cara pra ficar aí. Vai, vai, vai. Não tá longe da senhora ainda. Fica tranquila, senhora. Aí, vai, vai. Azul da sua cara. Noimo. Alô, então. Fiqui Meholar. O arco está caindo no chão, ó O arco está caindo no chão, ó O arco está caindo no chão, ó Raqui está caindo no chão, ó DC Certo E aí Obrigado. O Booo Analisa Lisboa Com um Que usei Dragos Um Apeito 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 Auto Apeito Apeito Obrigado. Você não pode me tocar aqui, não? Tinha que ficaria. Não, não. Porque ficaria. Tinha que ficaria, vai. Se você ficaria. O que é isso? 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 O que é isso?